Olá, no Especial Informativo Notícias você vai conferir como foram os eventos talentos de mulher no Unix Shopping e Pratas da Casa Acústica com Madame do Roque no Sesc. Saiba como está a vacinação contra a gripe A, as novas mudanças no trânsito que ocorrem a partir deste domingo e a situação do presídio estadual de lojado. Veja também o trabalho da Fundef. Conheça jovem de 15 anos que já leu mil livros e fique por dentro das melhores festas do final de semana do site Saia da Toca. Isso e muito mais no Especial Informativo Notícias que começa agora. O Dia da Mulher foi comemorado em um evento especial organizado pelo jornal O Informativo do Vale e Unix Shopping e Gino Vasconcelos foi conferir. Faltou espaço para tanta gente. Em plena segunda-feira, Unix Shopping estava lotado com as nove atrações do Talentos de Mulher. O evento foi uma promoção do Jornal Informativo do Vale e marca o início dos festejos aos 40 anos do diário. Música, dança, prosa e até mesmo piada estiveram na programação. As próprias mulheres foram as grandes atrações à noite e quem subiu ao palco não poupou em charme e ousadia. O público acompanhou atento ao espetáculo e não poupou em elogios. Olha, uma noite agradável, um programa diferente. O pessoal sai para jantar e tem uma atração para olhar. Com certeza, todas as apresentações realizadas até o momento retratam fragmentos da cultura da nossa região. Com certeza estão mostrando o Vale do Taquari, a sua cultura, a sua beleza, as suas etnias e principalmente o valor e a forma da mulher gaúcha, principalmente aqui no Vale do Taquari. A Relações Públicas da Rede Vale da Comunicação, Eliana Schneider, explica que não faltaram esforços para deixar o evento perfeito. Bom, Ingino, essa promoção já era um projeto que nós tínhamos no jornal, só não executado ainda. Aproveitamos a data de aniversário do jornal que ocorre este ano, 40 anos, para executarmos esse projeto e homenagear as mulheres de Lajada e região. Hoje também tu está sendo homenageada. Para ti, o que é ser mulher? Olha, ser mulher é ser mãe, é ser uma boa esposa, é ser uma excelente profissional, é a gente se realizar naquilo que a gente propõe para a nossa vida. E não é um desafio muito fácil também, né? Não, com certeza, com certeza, Ingino. Mas é muito gostoso, é muito bom ser mulher. Se eu nascesse de novo, eu queria nascer mulher. O espetáculo serviu para mostrar a importância da mulher nas artes e no contexto da sociedade. E as representantes do sexo feminino não pouparam palavras para mostrar o seu papel. E hoje, aqui no Talentos da Mulher, o sexo feminino não ficou de fora. Para ti, o que representa ser mulher? Ser mulher representa, além de tudo, eu acho uma grande conquista, né? Até pelo dia de hoje, os homens não têm o seu dia porque eles nunca precisaram conquistar espaço, nunca precisaram conquistar nada. E a mulher não, a mulher é símbolo da luta dela e das conquistas de espaço e dos direitos dela. É expressar uma atitude, um conceito, uma forma de vida e uma cultura também. Ser mulher é participar ativamente da vida da família, da sociedade, é prestar serviços. É ser tudo. Ser mulher é tudo, né? É simplesmente ajudar as pessoas, é uma forma de expressão. Acho que todo mundo tem um pouco de mulher, até os homens mesmo, pela forma de carinho que a gente expressa, né? Então, é simplesmente tudo, né? Para mim, ser mulher é batalhar cada dia mais para conquistar um espaço que há tempos atrás não era nosso, que a gente está tentando conquistar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.